Havendo número regimental invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presença-são. Senhora secretária, por favor, faça a leitura de um trecho bíblico. Ó Deus, como são insondáveis para mim vossos designos, e quão imenso é o número deles. Como contá-los? São mais numerosos que a areia do mar. Se pudesse chegar ao fim, seria ainda com vossa ajuda. Oxalá, extermineis os ímpios, ó Deus, e que se apertem de mim os sanguinários. Vereadora Arilene, por favor, faça a leitura da ata anterior, a ata de número 036 de 2018. Aos dois dias do mês de outubro do ano de 2018, na sede do Poder Legislativo, foi realizada a 35ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Lajado. Presentes os seguintes vereadores. Ederson Fernando Spor, Paulo Adriano da Silva, Arilene Maria Dalmoro, Sérgio Miguel Rambo, Eloide Maria Konzati, Antônio Nilson José Duarte, Ildo Paulo Salve, Nestor Desoi, Hernani Teixeira da Silva, Valdir Blau, Carlos Eduardo Ramzi, Antônio Marcos Schaeffer, Adi Ceruti, Valdir Sérgio Guish e Mozart Pereira Lopes. Verificada a presença do número regimental, o senhor presidente Ederson Fernando Spor abriu os trabalhos invocando o nome de Deus. A secretária da mesa, a vereadora Arilene Maria Dalmoro, leu um texto da Sagrada Escritura, Ata número 035-2018 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade com a ausência do vereador Paulo Adriano da Silva. Nada mais a tratar, o senhor presidente, após determinar a próxima sessão ordinária para o dia 9 de outubro de 2018, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente, vice-presidente e secretária da mesa. Lajado, 2 de outubro de 2018. Votação da ata. Vereadores, a favor, permaneça como estão, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada. Por favor, vereadora Arilene, faça a leitura do expediente do dia de hoje. PL nº 122-02-2018, autoriza o município de Lajado a receber em doação uma área de terrenos urbana de propriedade de PEMA, administração e participações limitada. PL nº 123-02-2018, altera o artigo 25 da lei nº 5.840, de 96, que institui o Código de Posturas. PL nº 124, autoriza o Poder Executivo a desmembrar, desafetar da destinação de área especial, afetar para bem dominial e permutar imóvel de propriedade do município de Lajado por imóvel de propriedade de Zelindro Vargas e Beatriz Mor Vargas. PL nº 125-02, de 2018, altera a lei nº 10.676, de 21 de agosto de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019. PL nº 126-02, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o direito real de uso de duas áreas de terrenos urbanos à Associação de Moradores do bairro Carneiros. PL nº 127-02, de 2018, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o direito real de uso de duas áreas de terrenos urbanos à Associação de Moradores do bairro Conventos. Aí nós temos os vereadores inscritos. Arilene Maria Dalmoro, Valdir Blau, Adi Ceruti, Carlos Eduardo Ranze, Hernani Teixeira da Silva, Sérgio Miguel Rambo, Nilson Duarte, Ederson Fernando Spor. Seria esses. Saudar a todos os presentes, saudar ao público que nos assiste em casa. Passo a palavra para os seus sete minutos regimentais, a qual tem direito, o vereador, presidente dessa casa, Paulo Adriano da Silva. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente. Senhor presidente, hoje é dia de agradecimento, né, depois de uma eleição, dessas caminhadas, a gente tem que agradecer, sim, as pessoas que nos receberam nas suas casas, né, e em especial também quero agradecer aos meus 4.448 votos, ou melhor, amigos. Porque, senhor presidente, o senhor sabe que é muito difícil, hoje eu sou de um partido pequeno, onde essas pessoas que votaram em mim, votaram pela minha amizade, pelo meu conhecimento. Eu não tive nenhuma entidade constituída, não tinha nenhuma igreja, não tinha nenhum vereador, não tinha nenhum secretário, não tinha nenhum prefeito, nem um vice-prefeito, para me ajudar nessa caminhada. Por isso que eu estou aqui, agradecendo a cada pessoa, a cada amigo, estou muito feliz, sou vitorioso, por ter conquistado 4.448 votos. E isso não é para qualquer um. Porque são votos de pessoas que realmente são meus amigos, e acreditam e confiam no meu trabalho. Então, estou muito feliz, tá? No momento oportuno, quero passar e abraçar pessoalmente um por um, mas eu estou deixando essa mensagem, que eu estou muito agradecido de coração, e dizer que esse projeto está só iniciando, e se Deus quiser, nós temos muita coisa pela frente ainda, mas eu jamais poderia agradecer a essas pessoas que me acolheram, que estão me passando mensagem positiva, dizendo que fica tranquilo, Paulo Torre, que esse é o começo, e com certeza, independente de qualquer coisa, a gente sempre está junto contigo. E vamos que vamos. Então, eu estou feliz, também por receber essas mensagens positivas das pessoas, e fiz a votação bastante expressiva, no meu ponto de vista, em uma boa parte dos municípios do Vataquari. Então, não quero deixar muito de fora, mas eu agradeço, seu presidente, sim, sempre Deus em primeiro lugar, a minha família, agradeço os meus assessores, os colaboradores, as pessoas que me ajudaram, trabalharam para mim, para concorrer a deputado federal, ou estadual, sempre é muito difícil, envolve muita coisa, mas, graças a Deus, nós concorremos, fizemos essa votação expressiva, muito boa, graças a Deus, gastando em torno de R$ 4.200, R$ 5.000. Então, nós temos de cabeça erguida, muito bem erguida, por todas as pessoas que nos ajudaram, os municípios do Vataquari, mas, em especial, seu presidente, também quero agradecer, Lajado, por essa bela votação que eu tive, Cruzeiro do Sul, Estrela, Sério, Santa Clara, Teotônia, Bom Retiro, e agradecer a todos os demais municípios da região do Vataquari. Onde eu ganhei um, ganhei dois, ganhei três, ganhei quatro, ganhei cinco votos. Estou muito feliz com isso, e vou dizer para vocês, que estão me escutando em casa, ou que vão me escutar no outro dia, ou no momento oportuno, que, independente de qualquer coisa, o que precisar, nós estamos com o nosso gabinete aberto, eu, como pessoa, todos os municípios que precisam de qualquer coisa, eu estou à disposição para ajudar no que eu posso. Porque eu sempre trabalho desse jeito, e não vai ser diferente de trabalhar. E dizer para as pessoas que o gabinete está à disposição, sim, Jean, que vamos trabalhar forte, cada vez mais, que o compromisso aumentou. A gente fez, então, em Lajado, 1.111 para vereador, senhor Hernani, agora fizemos 2.800 e poucos, quer dizer que nosso compromisso aumentou, mas nós estamos preparados para isso, sim, graças a Deus, sempre estive preparado, e não vai ser diferente. Mas eu quero agradecer muito em especial o Morro 25, porque sou de lá, e me acolheram muito bem, como sempre, como eu acolho a todos eles na minha casa, no meu gabinete, e na rua, em qualquer lugar que eu ando. Onde eles me deram uma votação expressiva de 470 votos, quero agradecer muito o bairro Conservas, também, que deu uma votação de mais de 300 votos, o Santo Antônio, que triplicou a minha votação, o Jardim do Cedro, Nações, tá? Então, assim, todos esses bairros, eu quero agradecer de coração, porque me abraçaram, e abraçaram muito bem. O Passo de Estrela, onde eu fiz 341 votos também, vizinho do lado ali, para te dar uma ideia, são pessoas que queriam me ajudar. Então, estou muito feliz, sim, e devo muito isso para cada um de vocês, e com certeza, de coração, eu fico muito grato por todas essas pessoas, de todos os municípios, que votaram e acreditaram, e sim, no trabalho do Paulo Torre. E dizer, para encerrar aqui, que eu quero também agradecer meus outros colegas, não estão aí, que também concorreram, todas as pessoas da região do Bataquari, não tivemos êxito, mais uma vez, infelizmente, e infelizmente, não conseguimos colocar nenhum deputado, nem Estado ou não federal, quem sabe, possa entrar alguém, torço para que dê certo, e com certeza, agradecer do fundo do meu coração, a todas as pessoas, e dizer que nós estamos preparados, e pronto para uma próxima, e já estamos trabalhando, com certeza. Obrigado a todos, ficam com Deus. Obrigado, Paulo, parabéns pelo desempenho, pela coragem. Passo a palavra para o vereador, Mozart Lopes. Boa tarde, presidente, demais colegas, especial empresário Jean Jacques, Ricardo Eval, e o Ramon, da 16ª Região da Saúde. Parabenizar, primeiramente, todos os colegas desta casa, Paulo Torre, Sérgio Kinnipoff, Mariela Portes, além deles, Dolga Sandri, Luiz Fernando Schmidt, Enio Bassi, Bilsinho Jacques, e a delegada Márcia, que tiveram a coragem de colocar o nome, e concorrer a um posto acima do que representam nesta casa. Eu entendo que foram pessoas corajosas que querem fazer o melhor para a comunidade. A gente vê em vários lugares pessoas comentando, às vezes até falando mal dos políticos, mas não colocam o seu nome à disposição para concorrer, vencer, e fazer algo melhor pela comunidade. Sempre se diz que no recuo dos bons avançam os maus políticos. Justificar a ausência da colega Mariela Portes, que se faz presente a uma audiência no Fórum de Capão da Canoa. Se trata de um acidente que aconteceu com o filho dela num shopping, com uma escada rolante, hoje era a audiência, se atrasou, não vai poder se fazer presente na sessão. Nosso governo vem trabalhando bastante, quando não chove, em tapas-buracos. Estamos fazendo vários concertos na Avenida 7 de Setembro, na Castelo Branco, na Paulo Schilávitz, na Duque de Caxias, na Alberto Pasqualini. Além disso, o secretário Fabiano Bergman nos manda foto onde o município vem trabalhando bastante com a escavadeira hidráulica no bairro Bom Pastor, onde lá serão consertadas as quadras de areia. Também estamos trabalhando uma grande canalização no bairro Olarias, onde vai ser a Associação dos Moradores, na Rua Arthur Fux. Além disso, a gente fica contente. Ô, vereador, eu encantado. Não é na Rua Arthur Fux, Arthur Fux é outra rua. Ok. Rua Encantado. Rua Encantado. Rua Encantado, perto do Posto de Saúde. Ok. Nos informaram errado, mas a gente respeita. Também, hoje, começam a ser retiradas aquelas toras que o Ad cortou no Parque dos Diques, e agora o colega Kaiser começa a recolher as toras para o Parque de Máquinas. Então, a gente fica contente que esse material retorna para o Parque de Máquinas. Não posso deixar de falar sobre as eleições estaduais e federais. A gente fica muito contente com o crescimento do eleitor, onde mais de 50 políticos condenados, mencionados, citados pela Lava Jato, ficaram de fora da sua reeleição. Uns 10 ou 15 ainda passaram, não vão muito longe, não vão muito longe, mas a gente entende que o eleitor interagiu muito bem com as redes sociais, com os noticiários, e a gente fica contente que o novo presidente terá um Congresso bastante renovado, serão novas cabeças, um Senado bastante renovado, para que o país tenha a grandeza de fazer as reformas tão importantes que precisamos. Era isso, presidente, muito obrigado. Passo a palavra para o vereador Baldir Guix, que abre mão, vamos lá, então. Adserut, abre mão. Antônio Marcos Schaefer, abre mão. Carlos Eduardo Hansi. Senhor presidente, senhores vereadores, saudar a todos aqui presentes que acompanham o nosso trabalho, a imprensa. quero dar os parabéns de início aos vereadores que participaram do pleito, Serginho, os parabéns pela votação, Tori também, Mariela também foi a que mais teve votos também aqui no município de Lajeado, ainda que a gente ressalte que as votações no município elas baixaram também para os candidatos locais, talvez pela quantidade de vereadores, de pessoas querendo ocupar os cargos. Lamentar, nesse sentido, também a falta de representatividade, não que não tenhamos eleito, ninguém do Vale do Itaquari hoje foi capa do informativo, elegemos o Brum, que é o candidato do nosso partido, do PMDB, que tem feito um belo de um trabalho e sempre assessorado os nossos gabinetes. Eu dou os parabéns aqui também ao Brum e agradeço pelo trabalho que tem desempenhado. Lamento, de fato, a pequena percentual, pequena quantidade de votos que faltou para o Sandro se eleger. Infelizmente, isso é o retrato da divisão do partido e a gente notou, especialmente no PP, onde a gente viu a velha guarda do PP apoiando a candidata de fora e faltou 300 votos. Fez falta aquela votação. Poderíamos ter um cidadão lojadense ocupando espaço na Assembleia Legislativa. lamentar também nesse momento e, senhor presidente, desde já eu peço espaço para que seja ocupada a tribuna pelo Ramon da 16ª a respeito de uma notícia que a vereadora Mariela não está aqui para comentar, mas largou uma notícia tocando o horror em toda a população do Vale do Taquaria a respeito do fechamento da Imovale. E, para reestabelecer a verdade, eu peço que seja aberto o espaço ao final da sessão para o Ramon utilizar e explicar a situação que se apresenta. Falando em esclarecimentos, também pedimos esclarecimentos ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura e à Procuradoria Geral sobre a demissão de cinco servidores que estavam há quase seis anos dentro da Prefeitura e foram demitidos por erros administrativos do RH. E aí acaba uma bela de uma explicação, uma novela que começou no final do governo da Carmen e findou agora. E eu acredito que a população deve ter responsabilidade de acompanhar como é que vai ser a vida dessas pessoas. Sindicato já está entrando contra e a gente sabe qual vai ser o resultado. Vejam bem. Essas pessoas entrando contra o município são pessoas que estavam estáveis com concurso e foram demitidas, terão ainda a possibilidade de voltar se a Prefeitura começar a trabalhar da maneira correta. Eu fui visitar o posto de saúde do bairro Campestre e aí eu não vou ter tempo. Algum deles tem FG? E aí o senhor vai ter tempo depois de falar. O posto de saúde do bairro Campestre já deveria ter sido inaugurado em 2017, está lá parado, a comunidade está sendo atendida em superlotação em outros bairros, cabe buscar informações lá com a Prefeitura para ver se se pretende terminar ainda esse ano ou se nós vamos fazer festa de reinauguração lá da obra parada. Estamos pedindo também a EMEI do Jardim do Cedro, amiguinhos do Jardim, ampliar. E eu peço, daqui a pouco a imprensa vai ter a possibilidade de visitar a EMEI do Jardim do Cedro, 25 crianças ocupando um espaço mínimo, vergonhoso, que eu tenho certeza absoluta que quando essas crianças tiverem 15, 16, quando tiverem 20 anos, nós teremos responsabilidade de ir lá e pedir desculpa para elas, porque nós demos condições tão ruins delas prosseguirem os seus estudos, delas iniciarem as suas vidas. Não existe dúvida quanto a isso. A gente também tem que ter um cuidado todo especial aí como é que estão sendo tratados os professores com essa superlotação, essa super quantidade de alunos dentro das salas, e hoje, para não parar por aí a história dos berços que retirados foram das salas de aula, a vereadora Eder foi lá, verificou os berços que estão no descarte da Prefeitura e eu convido todos os vereadores para se somarem num projeto de lei que o Eder também já está assinando junto, a NECA também está assinando junto, a respeito do descarte dos inservíveis. Não existe legislação local a respeito disso. Talvez por isso seja tão fácil colocar um berço em tão boas condições no lixo a vender aquilo. A gente chega num ponto onde a gente não sabe mais o que é responsabilidade, falta de responsabilidade, e falando sobre isso, e eu acho que é notório, as pessoas têm que saber, houve uma alteração na lei do tempo de espera nos bancos, que é de meia hora, dependendo do dia, e foi alterada aqui para equiparar também as cooperativas de crédito. essa foi a única alteração, é serviços de caixa. A prefeitura foi lá e no caminho daqui para lá, lá na prefeitura, se alterou e botou serviços e caixa. A prefeitura alterou o que havia sido votado aqui. Deve acontecer? Não, não deve. Agora, cidadão vai lá com a lei errônea que a prefeitura apresentou, que foi alterada de vontade própria, cobrando responsabilidade dos bancários, cobrando responsabilidade dos vereadores quando o erro foi do executivo. O erro foi do executivo. Não é o primeiro, não é o segundo. Gente, no mínimo, um pouco mais de responsabilidade com a população a qual nós representamos. É o mínimo que se exige. Tanto com as crianças que lá estão estudando, tanto com as pessoas que estão verificando as leis que existem no nosso município, tanto com as pessoas que estão vendo redes sociais onde a vereadora chega lá e diz que pessoas vão morrer porque o Sartori não sei o quê. Isso é falta de responsabilidade. Você demora muito tempo na sua vida para construir uma coisa que se chama reputação. Mas dá para acabar com ela bastante rápido quando você chega com uma notícia falsa. Uma notícia que não é verdadeira. Vejam bem, vocês lembram da lei das sacadas, não é? Na lei das sacadas, inclusive, falava lá que os fake news deveriam ser analisados de uma maneira diferente aqui na Câmara de Vereadores, imputando, inclusive, responsabilidade àquele vereador que acabou espalhando o horror. Pois bem, eu espero que o critério seja o mesmo, senhores, porque as sacadas, a gente viu bem, foi alterado o projeto de lei. Eu quero ver o assunto do sangue, como é que vai ficar perante a população de Lajado e do Vale do Taquarim. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Valdir Blau. Sr. Presidente, nobres colegas, público que nos assiste, senhores e senhoras, é realmente, infelizmente, a nossa colega Mariela botou uma notícia falsa no Face, dizendo que o Emo Vale vai fechar de Lajado. Isso é mentira. por isso que precisamos que o coordenador da décima sexta, o Ramon, está aqui, que ele dê explicações e que ele possa também desmentir a nossa colega vereadora que, desesperadamente, eu acho que o candidato dela vai perder as eleições e comece a inventar mentiras caluniosas contra o Sartori. Então, isso tem que acabar com isso e o resultado está aí, a votação dela, que eu acho que foi fraca. Para mim, foi um fracasso a votação dela. Então, é porque essas mentiras não rolam mais. A população não acredita mais nisso. Então, na verdade, ela foi muito mal em espalhar essa notícia e nós vamos ter que alertar a população de que isso não é verdade. A população tem que saber quem fala a verdade e quem está mentindo. pena que ela não está aí, mas vai estar na próxima sessão. Nós podemos pedir explicações dela, porque isso são mentiras caluniosas e numa época de eleição, senhor presidente, isso é muito grave. Então, tem que ter esse cuidado. A gente aqui não quer falar mal dela aqui, nem caluniar ela, até porque ela não está presente. Mas é lamentável que ela tenha feito isso, porque isso não é verdade. É triste isso acontecer, as pessoas querem promover um candidato, denegriam a imagem de outro com mentiras. E o povo está cansado disso e o resultado teve aí as eleições onde se renovou a vereadora e mais 50% do Congresso Nacional e também aqui no Estado, aqui, teremos 26 novos deputados. Isso é um sinal de que quem não anda na linha, quem não trabalha, está fora. Porque a população está mais ligada na política. A população acompanha mais o seu candidato. E tem que fazer isso. Tem que acompanhar se ele fala a verdade, se ele fala a mentira, porque isso é importante para a legitimidade das eleições e a verdade realmente aparecer. Porque aquele político que fica mentindo, o povo descobre, não acredita mais. Então, parabenizar a todos que concorreram, tiveram a coragem de botar o nome à tapa, como se diz, o vereador Paulo não está aí, acho que fez uma boa votação, o vereador Serginho, parabéns pela votação. O Sandri, pena que não conseguiu, mas chegou perto. Mas a gente teve a felicidade, o deputado Edson Brum, do nosso partido, mora encantado, é morador do Vale do Taquari e vai representar bem o Vale do Taquari. Podem ter certeza que nós vamos cobrar dele sim, que ele realmente trabalhe em prol do Vale do Taquari. Parabéns ao Edson, que fez mais de mil votos em lajado e fez no total 43 mil votos. Então, é uma bela votação para deputado estadual. Também, senhor presidente, nós estamos encaminhando ao Daivon a reivindicação dos moedores de São Bento, dos quilômetros 4,5, 3,5, para fazer uma limpeza das valetas, porque agora nós estamos em um período de muita chuva, chuvas torrenciais e aí as valetas estão todas cheias de terra, de verde, tem que ser feita uma limpeza e nós vamos cobrar, já vamos acionar, inclusive, o nosso deputado Edson Brum para que ele intervenha também junto ao Daivon, para que nós possamos conseguir realizar esse trabalho de limpeza e possível de toda a RST aí, 413, porque os períodos de chuvas são muito e temos aí uma previsão do ano, restando do ano, muito chuvoso ainda e preocupa, preocupa porque as chuvas acabam transbordando as valetas, as laterais do asfalto e invadindo os comércios, as residências e estamos que estar atentos e vamos cobrar sim do órgão competente para que ele realize o trabalho. e falar de eleição mais uma vez dizer que nós estamos confiantes sim na vitória do nosso governador Sartori porque acreditamos na honestidade dele, acreditamos que ele fez um trabalho de recuperação do Estado e de que ele vai conduzir nesses próximos quatro anos o Estado ainda melhor porque vai começar a ter recursos para fazer investimentos. Então aqui quero deixar o meu voto de confiança a toda a comunidade de lajeadência do Vale do Taquari aqui que realmente acreditem no projeto do nosso governador. Muito obrigado senhor presidente. Obrigado, Bolao. Passo a palavra ao vereador Hernani Teixeira da Silva. Quero cumprimentar meus diretores, colegas, a comunidade que se faz presente, a imprensa escrita e falada, dizer que é uma alegria grande quando verificamos a presença de pessoas de lajeada assistindo as nossas reuniões e também uma câmera à disposição da comunidade para poder assistir o nosso trabalho. Eu gostaria de dizer primeiramente que lajeado e também o Vale do Taquari não se conscientizou ainda que precisa ter deputado próprio. Isso é lastimável. Eu lembro que há muitos anos atrás, mas muitos anos atrás, quando a região aqui elegia três deputados de Arroio do Meio, que era Guido Meixe, Tonino Fornari e Antônio Setembrinho de Mesquita. Nós, lajeado, não tínhamos candidato, mas apoiávamos os de Arroio do Meio e ele se elegiu e prestava um maravilhoso trabalho para a comunidade do Vale do Taquari. Hoje a gente vê mais de uma centena de candidatos à deputação estadual veio alagiado levar os nossos votos. Quero parabenizar os nossos candidatos de todos os partidos que tiveram a coragem de colocar o seu nome à disposição da comunidade, porque esta própria comunidade não tem como se queixar depois que não tem representante. Não tem porque não quis. Não quis assumir porque se tivesse um, se não não gosta desse cara não vou votar nele. ter esse dois, esse segundo também não agrada muito, mas tínhamos seis daqui e nenhum serviu. Acho que a comunidade pecou com isso e vieram candidatos de fora e levaram votos, uma votação grande, onde inibiram até os nossos candidatos e apesar de todos terem vontade de contribuir com o nosso município, ou com a região não tiveram essa oportunidade. É lastimável mesmo, mas quero homenagear todos que tiveram coragem de colocar seu nome à disposição. Eu gostaria também de agradecer o trabalho que foi feito lá na Avenida Senador Roberto Pasqualini, que é a rua, a avenida onde eu resido, é que realmente com as chuvas ficou muito desburaqueado. E a gente hoje, quem é mais velho sabe disso, que o material usado por essas empreiteiras que vêm fazer asfaltamento não é da qualidade que era antes. Nós temos ruas asfaltadas aí que tem 30 anos e tem alguma coisinha só de estrago e também por outro lado, vereador Adi, se vê asfaltos novos feitos já caindo nos pedaços. Isso é a falta de qualidade, acho que um pouco disso é a concorrência que é feita, porque cada qual quer vencer a concorrência e para isso, vereador Chefe, bota um porcaria de material, então acho que é uma concorrência desleal, mas é feito. E nós andamos tropeçando nos pedaços de asfalto que foram feitos há poucos dias aqui na nossa comunidade. Isso é lastimável também, mas infelizmente a própria lei obriga, a lei obriga que seja feito pelo melhor preço, que seja feito por isso, por aquilo, aí eles fazem e depois desaparecem e o município não tem nem condições de executar aquela empresa que fez, porque algumas até já faliram. Então é realmente até lastimável que isso de fato aconteça, que tinha que ser analisado pela qualidade. não pelo valor. Gostaria de... Então, no meu pai foi feito uma repassada, um tapa-buraco, ficou muito bom, mas a gente já sabe que a maior causa disso aí foram as chuvas muito fortes que assolaram a nossa região e que o material não suportou isso aí. Não é culpa de administração, nem de lajeada, nem qualquer outra. É pela qualidade material mesmo e o tempo que nos castigou. Eu gostaria também de aproveitar não para sair em defesa da Mariela que não está presente, mas para dizer que as posições adotadas pela vereadora Mariela acredito que não vai influenciar na eleição para governador, porque nós conhecemos os dois lados do governador. teve um dos candidatos que sacrificou o Estado inteiro e sacrificou os funcionários públicos de toda a ordem, os professores, até o próprio judiciário. O governador que está, o candidato que está concorrendo ao governador prejudicou. Então, lastimavelmente, eu penso que não é pela posição de um vereador que vai eleger um governador do Estado, porque se a Mariela se colocou mal, se a Mariela fez alguma colocação que não agradou os adversários, nós temos que olhar para o partido do governador, para o candidato à reeleição do governador, que muitos deles são muito piores que a Mariela. Então, se eles têm expectativa de ganhar as eleições, esse parâmetro de qualidade e responsabilidade não está sendo bem aplicado. Entendo que o vereador não vai eleger governador, e se conduta de partidários influenciar nisso, com certeza o atual governador vai perder as eleições, sim. Eu, modesta parte, não significo nada, vou, sim, vou aprovar, vou votar no Leite, como já disse antes, é o meu candidato que eu apoio, e quero também dizer que um dos candidatos que apoiei se elegeu o deputado federal, que é o Zidrick, o Maurício Zidrick, e se elegeu o federal, que era o candidato que nós, modesta parte, apoiamos. E, com certeza, a presidência já está resolvida, porque, né, a distância tão grande e a diferença tão grande de qualidades, fatalmente, vai nos indicar o Bolsonaro como presidente da República para terminar com as ladroeiras, com a safadeza, para botar os corrupos na cadeia. Acho que essa é a solução do Brasil nesse momento e é o que a comunidade estadual, federal, está pedindo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senhor Hernani. Então, mais uma vez, ressaltando aqui que a Mariela ficou presa em uma audiência lá em Capão da Canoa. Ela, inclusive, mandou atestado para essa casa. Passo a palavra para o vereador Hildo Paulo Salve. Obrigado, senhor presidente. Saúdo a vossa excelência demais todos os colegas vereadores, vereadora, a todos que aqui nos prestigiam, a imprensa, a escrita, a falada, a televisiva, também aos trabalhadores dessa casa, senhoras e senhoras. Não tem como não falar da eleição. Eleição que ainda tem agora, foi o primeiro tempo, tem o segundo tempo. E aqui na casa já começa a esquentar o jogo político. Realmente, vereador Hernani e a todos que me antecederam, nós, a nossa democracia, ela tem que muito ainda que amadurecer, mas nós temos que parabenizar, Sérgio Kniepov, Paulo Torre, e Mariela, por terem representado essa Câmara e muito bem. Parabéns a todos vocês. E os demais candidatos aqui da nossa região e os candidatos todos do nosso Estado, como o Edson Brum, que passou e que com certeza vai ajudar a lajeada. E os demais, que mesmo não sendo daqui da região, também vão colaborar com isso, porque não, como nós, vereadores, eles não são vereadores. Senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, eu vou, se eu puder continuar, senão eu paro de falar. Salve, por favor. Porque nem eu não estou me escutando aqui. Então, que todos os deputados, tanto federais, quanto estaduais, senadores eleitos, possam contribuir com o nosso município, nossa região, que, como eu estava dizendo, nós não temos ainda o voto distrital e esses também deputados, senadores, representam sim lajeado e região. Que bom que também temos um que mora aqui encantado e que também nós temos então um deputado e com a chance ali de, num ajuste agora de cadeiras, quem sabe o Douglas Sandri também seja elevado à condição de deputado estadual. Mas, o que eu gostaria de argumentar na maturidade política que nós precisamos é entender que não importa se Haddad, Bolsonaro, Bolsonaro ou Haddad, se aqui Eduardo Leite ou Sartori se elegerem, nós precisamos de uma maturidade política onde cada um, cada um de nós entenda que é democrático e, se eleito for um ou outro candidato, vão ser nosso presidente, vão ser nosso governador. temos que deixar de paixões porque, assim, seu Vital, partidos foram, vieram, mudaram de nome, mudaram de sigla e continuam. É importante a gente confiar em pessoas e temos dois candidatos ao governo federal, dois candidatos ao governo estadual, cada pessoa deve escolher o seu candidato e, muitas vezes, as pessoas entendem que, porque se você é do Colorado, você não é bom ou se você é tricolor, você não é bom. Todos temos, Waldir Guix, qualidades e defeitos, como os nossos partidos, então, nós precisamos, realmente, cada um decidir para quem vai votar e fazer força para que cada um consiga, vereador Sérgio Klinipoff, eleger o seu governador, seu presidente, se aquele que você votou já não está mais no páreo, optar por alguém que represente melhor o projeto que você quer para o Estado ou para a União. Mas, nós não podemos, é aquilo que eu já ouvi falar, eu, tá, o primeiro partido que eu me filiei na época é o que hoje é o PP. Tem gente boa e tem gente talvez não tão boa. depois eu me filiei ao partido dos trabalhadores, tem gente boa e talvez não tão boa. Hoje eu estou num partido chamado Rede Sustentabilidade, que tem gente boa e talvez gente não tão boa. O que eu não aceito e não concordo como ser humano é que as pessoas tratem as outras pessoas de uma maneira desumana onde se você votar nesse partido você é a pior pessoa do mundo, se votar naquele outro você é uma pessoa boa para mim, daí você é dos meus. É assim que nós temos que fazer política, é assim que nós vamos evoluir, Jean. não é assim que nós vamos evoluir. A democracia é aquela coisa, se lança o páreo e vai eleger e depois se não for um bom governo nós vamos demitir em quatro anos. É isso que nós temos que pensar, essa reflexão que eu deixo para que não fique que aquela coisa contra ou a favor de PSDB ou PMDB contra a favor PSL ou no caso lá em cima PT. Isso. São esses quatro partidos que estão. Nós temos que pensar o que pode ser melhor para a nossa nação. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Nelson Duarte. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, plenário, imprensa, na oportunidade que falo, quero também cumprimentar e parabenizar os colegas vereadores que concorreram ao deputado federal, estadual e fizeram uma campanha bem bonita, uma campanha limpa e estavam trabalhando nas ruas para parabenizar todos. e é ruim que nenhum entrou da nossa região, mas todo mundo que votou nesses deputados acreditavam que esse chegaria ao final. E que bom que a pessoa tem esta fé, esta animação de trabalhar para conquistar, porque ninguém vai entrar numa luta dessa, dizem, não, se eu fizer mil votos, dois mil, dez mil, está bom, estou indo só para ir. Ninguém foi assim, foram todos pensando em conquistar uma vitória. E fizeram bonito, sim, nesse pleito. Quando, nesta manhã também, nós estávamos reunidos nas reuniões das comissões e falávamos um pouco sobre mobilidade urbana e estava conosco o Vinícius Renner, falando sobre o projeto de número 121, que trata da implantação de Uber no município de Lojado, que está tramitando na casa e estava conosco, então, o Renner. Nós falávamos um pouquinho sobre a questão da circulação de ônibus urbano no nosso município. Falávamos um pouquinho com o Renner sobre isso, que o município estude e possa futuramente implantar em Lojado, que possa ter um terminal urbano, que os ônibus circulem pelos bairros, tragam as pessoas até esse terminal e que ali seja distribuído na cidade com um micro ônibus ou uma van ou um ônibus pequeno, com o mesmo valor da passagem que este usuário pagou quando embarcou no ônibus. Ou seja, se hoje ele paga R$ 13,90 para vir ao centro, ele pagaria R$ 13,90 para vir esse terminal e quem quisesse ficar no terminal ficaria, mas se quisesse andar no avan ou um micro por dentro da cidade para distribuir o fluxo para tirar esses ônibus do centro da cidade. Foi apresentado uma ideia para que eles possam fazer esse estudo sobre isso, já que estão fazendo um plano de mobilidade urbana. Também a gente lá no bairro Santo Antônio, lá um diante dessa chuva com a qual o vereador Valdir estava falando, muita chuva, vários barrancos desmoronados e lá duas casas quase foram soterradas por um barranco que deslizou, defesa civil esteve lá, está esteve lá, e a minha preocupação é que há um tempo atrás a gente encaminhou o ofício à defesa civil pedindo que avaliassem a situação do ginásio do bairro Conservas, que também está em perigo, há uma parede rachada que corre o risco de cair e um pouco antes do ginásio da Conserva tem lá um grande barranco que está deslizando, há várias pedras que já rolaram, estão na beira da calçada, também na esquina da beira rio com a rua que sobe para Conserva que me fugiu por filho, estão filho, também o barranco está desbarrancando, e ali foi feito bastante cortas de árvores, então nunca tinha aquele deslizamento, e agora foi cortado bastante árvores naquele barranco, e agora começou a deslizar, ou desabar o barranco ali, e tem ali quase uma caçamba de reta escavadeira cheia na calçada, que já está lá há mais de um mês, também se a Prefeitura puder recolher, limpar aquela calçada, o barranco desbarrancou, e está lá essa terra na calçada lá há quase um mês, que a Prefeitura possa então dirigir-se alguém lá para limpar aquela calçada. Fico por aqui com as minhas palavras, obrigado, senhor presidente. Passo a palavra para o vereador Sérgio Luiz Knipov. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores e vereadoras, a todo o público que nos acompanha nesse momento, imprensa, assessores, dizer que é uma honra estar de volta ao plenário aqui da Câmara de Vereadores, parabenizando também a campanha limpa que nós tivemos com o Vilcinho, com o Basse, com o Sandri, com o Schmidt, e principalmente com a Mariela e com o Tori e a delegada Marcia Scherer. Nós nos encontrávamos por muitas vezes nas ruas da cidade e o clima sempre foi de harmonia, de respeito e de uma relação muito democrática no sentido da relação que havia entre os candidatos. Mas eu não posso deixar de lamentar e aqui não vai nenhum tipo de choro de quem não se elegeu. É a falta de maturidade de alguns homens representantes dos partidos aqui na região. Uma região que durante muito tempo tenta eleger um representante para a Assembleia Legislativa ou mesmo para o Congresso Nacional, onde os partidos se dividem e os partidos mesmos aqui da região não apoiam os candidatos aqui da região. Nós vemos partidos, e aí inclui o meu partido também, onde nós temos líderes em alguns municípios, coordenadores de partido, que acabam apoiando e trabalhando para candidatos a deputados de outra região. E assim vários partidos, todos os partidos que tiveram deputados concorrendo aqui. Nós tivemos gente fazendo campanha para Alceu Moreira e não fizeram para Márcia Scherer. Nós tivemos pessoas fazendo campanha para Afonso Rã e não fizeram para Marili. Afonso Rã é deputado federal, mas fizeram campanha para outros deputados a estadual e não fizeram para Marili. Então, nós vivemos numa região que não valoriza a representação regional na Assembleia Legislativa e nem no Congresso Nacional. Se nós tivéssemos realmente pessoas de partido que defendessem essa ideia, nós conseguiríamos, sim, ter um representante, um ou mais representante nessas duas casas. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer imensamente os mais de 8 mil votos que Schmidt e eu recebemos na cidade de Lajada e os quase 21 mil votos que nós dois juntos recebemos na região. É muita honra se a gente fizer esse somatório num momento onde essa crise de polarização política que envolve o país, a gente perceber que o partido, mesmo com todas essas dificuldades que eu citei, conseguiu fazer 21 mil votos aqui na região, juntando os votos do Schmidt e os meus votos. Mas eu queria também dizer a todos que essa caminhada, o que ela trouxe foi um retorno afetivo muito grande, eu me senti muito honrado em visitar a casa de muitas pessoas, fui muito bem recebido na casa de todas as pessoas, pessoas que tu acaba encontrando depois de muito tempo, tanto em Lajado como na região, com pessoas que eu atendi, os seus filhos, e aqui vai o meu reconhecimento ao abraço de muitas mães e muitos pais que me procuraram durante a caminhada no sentido de trazer lembranças que, às vezes, pelo fato de atender no plantão, eu acabo não lembrando, mas não tem momento nenhum na vida de qualquer indivíduo que o nascimento dos seus filhos, nenhum momento mais mágico que o nascimento dos seus filhos. E as pessoas acabam não esquecendo de quem estava presente nesse momento. Então, para mim, foi um retorno afetivo muito grande ao longo de toda a caminhada, poder ter encontrado pessoas amigas trazendo um pouco desse afeto que fez valer a pena toda essa caminhada também. Agradecer imensamente a toda a equipe de amigos e parceiros que caminharam comigo. Nós tínhamos de oito a dez pessoas que foram pagas, evidentemente, para fazer a campanha. Nós tínhamos mais de 40 pessoas voluntárias, parceiros, amigos, que lutavam em prol da defesa de algo em comum, da defesa daquilo que nós acreditávamos. E essa foi uma campanha que, sem recurso nenhum, eu não recebi um centavo do fundo partidário, como deputado estadual, recebi 25 a 30 mil reais de um deputado federal que ajudou na campanha, mas de fundo partidário não recebi um centavo, nenhum centavo. Então, foi uma campanha em que eu saio dela com toda a dignidade que eu entrei, com toda a honra que eu entrei. eu passei toda essa caminhada defendendo aquilo que eu acredito como sociedade. E eu espero, sim, que a gente tenha o equilíbrio suficiente de nós termos um momento de transição em paz, em harmonia, nesses próximos dias. Aquilo lá é um minuto ou são dois minutos? São segundos, sim. Só tem 40 segundos. 40 segundos. Terminou, vou terminar meu tempo aqui. Então, eu tinha mais coisa para falar, vai ficar para a próxima semana. Então, fica aqui realmente o meu agradecimento. Isso é falta de experiência, estou há seis semanas longe da tribuna, eu não sei que tempo eu tenho para falar, mas acho que tem mais um minuto ainda. De qualquer forma, fica aqui o meu agradecimento a todos, pelo respeito que sempre nós mantivemos entre nós, e o respeito que todos, enquanto partido, tiveram ao longo dessa caminhada. Foi uma caminhada que nós aqui, nós temos que reconhecer que o Partido Novo, mesmo sendo um partido do qual eu não partilho dos mesmos ideais, o Partido Novo nos deu uma lição, enquanto partido, de como deve se comportar. O Partido Novo apostou no Sandri, o Partido Novo investiu na candidatura Douglas Sandri, e o Partido Novo quase elegeu um deputado estadual. e que isso sirva de lição para todos os partidos aqui do Vale Itacoari, constituídos aqui no Vale Itacoari, porque nós não elegemos, porque os partidos, os membros dos partidos não querem eleger. Nós fizemos campanha para quem não é de lajada. E, bem, depois, não adianta chorar o leite derramado. Agora fica muito fácil dizer que não elegemos nenhum, ah, faz parte do jogo. Sim, faz parte do jogo. E não é um choro de quem não se elegeu. Eu tenho 61 anos, talvez não concorra mais a deputados, agora, ficou bem claro que nós não elegemos porque nós não queremos. E perdemos a única cadeira que nós tínhamos, nós ainda perdemos. Enio Bassi acaba não se reelegeando, o que é lamentável. Muito obrigado. É segura de ser ripardo. Passo a palavra para Sérgio Miguel Rambo. Quero aqui saudar a presença do meu nobre candidato a deputado estadual, Sérgio Kripoff. E saudando presidentes, colegas vereadores e ao público presente que nos assiste. E eu digo a vocês que a gente sai de uma campanha política, às vezes, pensando e reclamando da situação que nós estamos. Agora, vocês pensem se Lajado tivesse votado em Alexandre Frota. Só essa pergunta eu quero deixar no ar. Só pense nisso. ver a qualidade dos votos que nós teríamos. Então, eu fico feliz que nós não caímos nessa aí. Mas, meus assuntos são um pouco diferentes, porque a gente aí está na lida do trabalho o dia inteiro e na lida de empresa, na lida de cumprir horário. Então, a gente pensa muitas vezes que a gente consegue fazer tudo e, às vezes, a gente não consegue fazer nada. Então, ou é considerado um que não faz nada. A gente tem horário de trabalho, a gente tem muita coisa que fazer. Daí, a gente fica se perguntando o porquê Lajado perde mais umas empresas para outros municípios. E a gente perdeu mais uma semana, semana passada, e até parece-me, né, do governo, uma das que estavam bem colocadas em termos de arrecadação de valor adicionado. E isso é um fato muito perigoso, muito interessante. nós estamos no caminho de virar uma cidade dormitório. Eu não quero Lajado para isso aí. Não quero que Lajado seja uma cidade dormitório. Nós temos uma estrutura que nós podemos não oferecer, nós temos uma estrutura que nós podemos empreender nessa cidade. E nós precisamos gerar emprego e renda. E aí que está a questão, se nós perdemos mais uma, daqui a pouco vai mais uma, se tem mais outras em andamento. E uma das notícias que uma das maiores também está balançando, que vai ficar com pouco parque produtivo aqui no Mocípio de Lajado. Então, para nós, eu quero que acenda a luz de alerta, não a luz de amarela, que acenda a luz vermelha na Secretaria de Indústria e Comércio. Porque nós precisamos pensar nisso, minha gente. Não poder estar sentado em 15 vereadores aqui e isso passar desapercebido aqui e passar desapercebido no gabinete onde é que deveria estar a solução. E não é dono do dinheiro para outras empresas de fora que nós vamos resolver o problema. Se nós não conseguimos manter as nossas e que não estão pedindo quase nada, como é que nós vamos gerar emprego e renda em uma cidade nossa? Gente, nós somos mais de 80 mil habitantes, somos uma cidade que é muito procurada por pessoas de fora, São Gabriel, pessoal da fronteira, pessoal do oeste catarinense, vem muito para cá porque Lajado é uma cidade boa de se morar e de se viver. agora, chegam aqui e dão com a cara na porta, por quê? Porque a tal empresa saiu daqui, saiu de lá, foi para outro lugar, então nós estamos sem emprego, sem renda. E aí eu estou pedindo para a secretaria que é uma misturança de agricultura, desenvolvimento econômico, turismo e agricultura, eu acho que isso foi feito para uma mistura que não combina. Então, qual é a verdadeira política de geração de emprego e renda que eles têm no plano de governo? Hoje não é mais plano de governo, hoje é plano de ação já. E nós precisamos saber disso, nós precisamos focar nisso porque nós temos um distrito industrial que é pequeno, que não foi aumentado ainda, tem que se aumentar, nós temos áreas possíveis de instalar aquela empresa que foi embora semana passada, que outros municípios festejaram a chegada, e aí eu fico pensando, se os outros festejam a chegada, nós temos que fazer o velório da despedida. Isso me deixa muito chocado, senhor presidente, senhor presidente do governo, porque eu quero uma lajeada próspera, eu não quero uma lajeada que seja de dormitório, seja de hotel, seja isso, eu quero uma cidade que gere emprego e renda, e nós temos capacidade e nós temos capacidade e oportunidade disso aí, porque se nós não aproveitarmos agora a onda de que lajeada é bom de se morar e de se viver para gerar emprego e renda, depois não faz mais. E aí nós vamos ter aumento da favela, vamos ter aumento do desemprego, vamos ter aumento da falta de saúde, da fila de saúde, aumento de ter que gastar com problemas sociais que não há necessidade, quando não se tem a pobreza. Então nós temos que combatei isso, e eu acho que se criando esse comércio, ele podia vir aqui conversar conosco e dizer assim, nós queremos isso, queremos aquilo, qual é o foco que ele tem? E eu me preocupo muito com isso, porque você sabe o meio que eu circulo, que ele fica sabendo dessas informações, ou por que essas empresas querem ir embora, e eu pergunto muito, mas algum problema não dá mais, não dá mais. Então, algum erro está sendo cometido dentro desse criando esse comércio, dentro do planejamento, alguma coisa está acontecendo. Antigamente, era problema de planejamento, planejamento, era crítica que se recebia. Então, hoje, eu quero saber qual é o problema da falta de ação que está acontecendo. Se ele, senhor presidente, muito obrigado. Passou a palavra para a vereadora Arilene Dalmor. Presidente, colegas, assessores, imprensa, comunidade presente, e a que nos assiste. falar também das eleições e cumprimentar nossos colegas, o Paulo Torre, o Serginho, a Mariela, que não está presente, parabenizá-los pela campanha limpa, tranquila, só que, ao mesmo tempo que eu cumprimento pela campanha, eu lamento a postagem da colega hoje, no final da tarde, nas redes sociais. É uma postagem que causou, está causando pânico na população. Uma postagem desnecessária, onde ela afirma que pessoas irão morrer aqui na cidade, no vale, porque o Emo Vale irá fechar. Então, é uma notícia que, claro que deixa as pessoas que não estão sabendo exatamente do que está acontecendo, deixa as pessoas desesperadas e em pânico. E, por isso, nós temos aqui o senhor Ramon, coordenador da 16ª Coordenadoria Regional da Saúde, que irá usar a tribuna para desmentir essa postagem da nossa colega. É muito triste, a gente parabeniza pela campanha que fez e, no mesmo momento, ter que falar do que ela postou hoje, que eu sinto que é de uma irresponsabilidade muito grande. Eu sei que nós todos temos as nossas preferências, nós vamos decidir entre dois candidatos agora para governador do Estado, mas é por isso que fala-se tanto em democracia, mas a gente não precisa usar de artifícios mentirosos para denegrir a imagem de um candidato. Então, realmente, isso aqui realmente choca, porque a gente sabe que é uma inverdade o que ela postou. Quanto aos demais candidatos, o candidato do meu partido, o deputado Enio Bassi, também não se reelegeu. a gente sabe que nós estamos em um período de renovação. A população falava muito em renovação, mas o que a gente sente também é que Lajado votou em muita gente de fora. Aí eu pergunto, será que essas pessoas, esses candidatos que se elegeram, se reelegeram, que não são daqui, eles vão olhar para nós agora? Então, fica isso como um alerta. Enquanto que os partidos também não entenderem que nós temos que focar, assim como o colega Serginho falou, vamos botar um candidato e vamos todos trabalhar para ele. Enquanto isso, infelizmente, o Vale e Lajado, principalmente, que agora aqui eu estou falando única e exclusivamente de Lajado, nós nunca teremos um representante nosso, nem em Porto Alegre, nem em Brasília. Eu quero também, o tempo é curto, falar sobre as vacinas. Eu, na última sessão, comentei de um pai que ligou, que não, foi no posto de saúde que não tinha vacina da meningite. E essa vacina, agora eu recebi a informação de que realmente veio só metade das doses, mas que a outra já está chegando, provavelmente, essa semana já está aí. Então, o que eu quero dizer é para que quando um pai e uma mãe levam seu filho para vacinar e a vacina não existe, assim como responderam para essa vereadora de que a vacina já está chegando, que vai ser resolvida a situação, passe essa informação para os pais. Não digo simplesmente, olha, não tem e não tem previsão de quando a gente vai receber. O pai tem uma filhinha de três meses, é a época de fazer a vacina, a preocupação dele é normal de um pai, de uma mãe que quer manter a carteira de vacinação em dia. Então, as pessoas que atendem esses pais, que dão essa informação, não tem, mas a previsão é de que mais uns dias ela chegue. então, pedir encarecidamente para os funcionários das unidades de saúde, a gente sabe que muitos deles atendem muito bem, mas tem aqueles também que, às vezes, por falta de bom senso, talvez, não repassam isso para os usuários. Também recebi um pedido de algumas pessoas para que, inclusive, estou mandando um ofício para a administração municipal para que seja dada uma atenção especial nas câmeras mortuárias de lajado. Nós sabemos que hoje nós temos o de Irsman, mas nem todas as pessoas têm condições de pagar um plano e as nossas câmeras mortuárias municipais, elas estão em péssimas condições. Inclusive, semana passada eu passei lá a grama alta, a gente entende, choveu bastante, mas, assim, é uma repaginada, é uma reforma geral que tem que ser dada, tanto interna como externamente, porque, além de ser um momento difícil para a família, que ali leva o seu ente querido para velar, são muitas pessoas que vêm de outros municípios e olha a imagem que eles levam de lajado daqui. Então, o lajado merece, sim, os munícipes merecem um local melhor, mais aprazível, porque não, porque já é um momento triste para a família, então, eu penso que esse ofício, quando chegar na administração, eu quero crer que ele será atendido imediatamente. Seria isso, senhor presidente, muito obrigada. Obrigado, Neca, saudar novamente todos os presentes, saudar aqui a presença do Ramon, coordenador, então, da 16ª Coordenadoria da Saúde, depois, Ramon, na leitura da ordem do dia, a gente vai colocar em votação o uso da tribuna, da minha parte, se eu uso a tribuna, sim, até para esclarecer isso, lamentável o que fala a Mariela, eu acho que irresponsável o que ela fala, ela fez ali um vídeo totalmente com intenções eleitoreiras, acho que não deveria ter feito, muitas vezes, muitas vezes a gente faz algumas coisas sem pensar direito, acredito que foi esse o caso que ela fez, mas vamos lá, depois o Ramon, ainda bem que você está aqui para esclarecer isso, porque a gente acredita que a comunidade lajadense ficou assustada, então, vai ser de muita boa valia que você explique a real situação. Aqui, colega Hansi, durante, na semana passada, aqui na Rana das Comissões, veio, eu convoquei a secretária da Educação para dar explicações sobre os berços, ainda falando sobre os berços, eu tenho, tenho para mim que, Hansi, quando a gente erra, não é feio, não é problema a gente dizer nós erramos, nós vamos, aperfeiçoar o jeito que a gente está procedendo, isso não vai acontecer mais, era tudo que a gente queria ouvir, a gente chamou ela aqui, a gente está debatendo o assunto dos berços de maneira assim, enfática, estamos cobrando muito, até para que isso não venha a acontecer mais, isso é responsabilidade nossa, vereadores, fiscalizar o que está acontecendo. aconteceu com os berços, pode ser que esteja acontecendo com coisas menores ou maiores, então isso não pode acontecer, eu gostaria particularmente de ter ouvido o pessoal que estava aqui dizendo, erramos e queremos corrigir, queremos conversar com a Câmara de Vereadores para que esses erros não voltem a acontecer, que toda a comunidade lejadense quer, que não volte a acontecer esse tipo de coisa. parabenizar também os colegas que concorreram, Assembleia, Serginho, Mariela, que não está aqui agora, colega Paulo Torre, que concorreu a deputado federal, eu, todos sabem aqui que ajudei Edson Brum e a delegada Márcia, Edson Brum aí de Encantado, mora em Encantado, se elegeu, se reelegeu, o parceiro nosso que vem ajudando bastante aqui as comunidades aqui de Lejado. Márcia Scherer fez uma boa votação, ficou terceira suplente, a gente acredita que ela possa vir até de uma forma ou de outra e assumir uma cadeira como deputada federal. Acredito, o colega Sérgio fala, Sérgio Knipoff fala dos dos poucos votos aqui, da votação do Vale do Itacoari aos deputados, aos candidatos de fora. Fico pensando aqui se a gente não poderia fazer talvez aqui uma espécie de consulta popular, como foi feita ali com aquele Sul, meu país, se os partidos sentassem, os partidos do Vale, PMDB, de Lajado, de Estrela, Rui do Meio, do Vale todo, PP, PT, do Vale, sentássemos todos e conversássemos. Olha aqui, talvez cada um indique dois nomes e a gente faz uma consulta popular. E de lá quem ficar melhor, quem tiver mais votos nessa consulta popular, a gente bota aí cinco para concorrer à Assembleia Legislativa e talvez dois ou três para concorrer a um cargo de deputado federal. Será que a gente não teria talvez algum sucesso? Porque o jeito que está aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe que a gente vai passar aí quantos anos sem não representante e imaginem a força que nós teríamos, nós poderíamos eleger três deputados federais do Vale Itacoari. O modelo de emendas, então, que os deputados federais podem ter ou têm à disposição, já deixei claro várias vezes que não é o modelo que mais gosto, mas são 45 milhões ao ano que podiam estar aqui no Vale do Itacoari. Nós perdemos esse dinheiro, isso dói no meu bolso, dói no bolso ali do meu amigo Rodolfo, que vende açúcar, do meu amigo Matheus, que vende leite, esse dinheiro podia estar circulando dentro da cidade, isso ia ser um up aqui na nossa economia. Então, são várias coisas que a gente perde por não ter, por não conseguir eleger candidatos daqui. Lamentável, esperamos que isso, que a gente consiga, conversando talvez com a comunidade, que a gente consiga construir uma coisa melhor aqui para o nosso Vale Itacoari. Vamos lá, vocês querem fazer um intervalo ou tocamos direto? Tocamos direto. Então, por favor, secretária Arilene, faça a leitura da ordem do dia. Projeto de lei nº 116-02-2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso de uma área de terras urbana à União Sul-Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Projeto de lei nº 120-02-2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso de três áreas de terrenos urbanas da Associação de Moradores do Bairro Nações. Veto ao projeto de lei CM nº 009-02-2018. Denomina de rua Paulo Silomar Mota, rua F, localizada no bairro Santo Antônio. Projeto de lei CM nº 045-02-2018. Concede o título de cidadão lajadense a Marcelo da Silva. É isso. Vamos lá, começamos, então, pelo projeto de lei nº 116. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o direito real de uso de uma área de terras urbana à União Sul-Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A concessão destina-se à regularização da posse incidente sobre a área de 780 metros quadrados utilizada como cemitério pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e localizada ao lado da igreja no bairro Igrejinha. Projeto em discussão. Hansi? Debatemos esse projeto nas comissões e como ele se destina a um cemitério, que é o uso que tem tido lá o espaço. Acordamos da possibilidade de colocar em votação uma alteração colocando para 10 anos a sessão do uso. Vejamos bem, é um cemitério. O que ele se pretende é que continue sendo um cemitério. Dentro da possibilidade de ofício encaminhar a votação desse projeto apenas com a sessão, o tempo. De 10 anos. Em vez de 5 anos, que é o que é habitual, inclusive o próximo projeto de lei é uma associação de moradores. Aqui ele continuar em 5 anos, que é o que a nossa habitualidade traz. mas, como a nossa lei orgânica nos permite fazer sessões até 10 anos, eu reforço como a ideia é que aquilo lá continue sendo um cemitério e já foi debatido a respeito da necessidade inclusive do desmembramento da área, fazer uma legislação a respeito de área não edificante e outras coisas que ainda vão vir nesse projeto de lei que eu acredito que são anexos a isso. Eu não vejo problema em fazermos a sessão para 10 anos nesse caso. Adi Enrique Carlos Becker na rua aqui não é Cristiano Becker Eu concordo com a ideia de 10 anos até porque se devolver para o município o que o município vai fazer com uma área onde há um cemitério em cima. então pleno acordo para 10 anos. Gui pacífico essa alteração até porque a nossa lei orgânica prevê que as concessões podem ser 10 anos e também se tratar de um cemitério e que se faça essa alteração senhor presidente na comunicação interna do nome da rua corrigindo ela. Perfeito Ok Rambo Da parte aí a gente conhece bem aquela região e sabe exatamente do que se trata uma regularização de fato isso já está acontecendo e não há nada contra deixar por 10 anos pode ser não tem problema nenhum a lei orgânica inclusive permite isso permite de 5 a 10 anos então não há problema nenhum depois daqui a uns anos pode alterar de novo e dificilmente vão tirar aquilo lá o velho do braço sabe direitinho isso aí mais de 100 anos está lá então vai continuar ficando lá é simplesmente só vamos regularizar a situação que está ali em aberto então a rua realmente não é aquela que está no projeto então o meu Guadirio já pediu Henrique Carlos Becker gostaria que fosse corrigido é a principal dúvida senhor presidente obrigado ok projeto em votação vereadores a favor permaneça como estão os contrários se manifestem obviamente com a correção do nome e a alteração da data senhora secretária para de 5 para 10 anos ok em votação vereadores a favor permaneça como estão caso contrário se manifestem aprovado por todos os vereadores vamos agora ao projeto de lei número 120 autoriza o poder executivo municipal a conceder direito real de uso de três áreas de terrenos urbanos associação de moradores do bairro nações a concessão destina-se a continuidade da ocupação e a administração das áreas da sede pela associação de moradores do bairro das nações que também é uma regularização projeto em discussão projeto em votação vereadores a favor permaneça como estão caso contrário se manifesta projeto aprovado por todos os vereadores com exceção da Mariela secretária senhor presidente só uma sugestão talvez na hora que seja elaborado esse projeto seria bom constar o mapa para nós juntos é só um mapinha é fácil de colocar que eu vejo colegas que não que nessa região aí vai achar que entender mais lógico a gente tem a obrigação de procurar você é para correr atrás do mapa toda hora então é só anexar uma folhinha mais e colocar o mapa junto que é interessante lá é fácil não é fácil ok eu já vi esse pedido sendo feito aqui a gente reforça o líder do governo lá que passa para o governo que inclua próximas vezes um mapinha vamos lá nós temos o veto aqui ao projeto 009 secretário secretário veto ao projeto 009 02 2018 que denomina de rua Paulo Silomar Mota rua F localizada no bairro Santo Antônio em análise denota-se que as razões apontadas não são suficientes a mantença do veto a regulamentação acerca da denominação de próprios municipais é trazida pela lei ordinária municipal número 7.955 de 2007 que não impõe como requisito que foi sustentado pelo chefe do poder executivo o nosso jurídico deu pela legalidade pela ilegalidade a motivação do veto ilegalidade do veto o veto foi dado pelo motivo de é isso que eu quero saber pelo motivo do veto é isso salienta-se que consta do projeto mapa identificando a localização exata da rua denominada fornecido pela própria prefeitura municipal dessa forma eventuais dificuldades administrativas não são suporte legal a ilegalidade do projeto aprovado por esta casa legislativa então é uma questão interna do cadastro imobiliário da prefeitura nós precisamos aqui botar em votação a ilegalidade que essa casa dá sobre o veto aproveitando a sua fala eu até não tenho muito crescimento mas daqui um pouco o próprio autor pode retirar e apresentar ele ano que vem se tiver alguma dúvida que o próprio jurídico deu pela ilegalidade mas nós debatemos aqui foi debatido foi debatido o colega Hans e minha auxilia aqui foi debatido e o veto o veto que veio da executiva é ilegal então o projeto estaria ok só passou o argumento utilizado pelo prefeito não só nesse mas em outros projetos de lei é que não está indo o loteamento ao qual pertence a rua e isso não é uma prerrogativa da lei 7.955 e a gente já cansou de falar a respeito disso que se o executivo sentir necessidade de alterar alguma lei inclusive a 7.955 ele pode mandar para cá um projeto de lei alterando não é vereador então é só ele fazer o projeto é plenamente legal eu voto de acordo em derrubar ele o bairro de São Antônio é dividido em cinco loteamentos a gente colocou já o nome de oito ruas todas passaram todas passou e nenhuma foi colocado loteamento um dois ou três ou quatro ou cinco nenhum só esse aqui que foi vetado presidente eu espero que quando vem projeto desse tipo para cá que bote a justificativa bem plausível porque aqui a comunidade nos acompanha e aí eles ficam sabendo da verdade dos fatos que está acontecendo porque chega aqui um projeto que não tem justificativa do porquê aí as pessoas ficam assim mas o porquê ah não então está bom ok então nós vamos prestem atenção nós vamos botar em votação o veto o veto não o posicionamento da comissão da comissão da justiça e redação que deu pela ilegalidade do veto vereadores a favor da da comissão a gente vai botar em votação conforme eu já disse nós vamos botar nós vamos botar aqui o parecer da comissão da justiça e redação pela ilegalidade vereadores a favor permanece com a missão os contrários se manifestem parecer pela ilegalidade foi aprovado automaticamente está derrubado o veto perfeito o projeto já foi derrubado o veto o projeto já foi aprovado o veto está sem efeito está sem efeito o veto vamos lá projeto de lei CM número 45 concede o título de cidadão lajadense a Marcelo da Silva querem que eu leia toda a justificativa todos todos já leram acho que todo mundo já leu projeto em discussão projeto em votação vereadores a favor permaneça como estão os contrários se manifestam aprovado por todos os vereadores presentes nós vamos também botar em votação aqui o Ramon ainda está aí terminaram os projetos sim tá até por uma questão de esclarecimento então do que muitos colegas falaram aqui do do pronunciamento lá do vídeo da colega Mariela o Ramon gostaria de expressar a sua opinião e dizer o que realmente aconteceu e para isso a gente precisa para ouvi-lo na tribuna a gente precisa botar em votação e a maioria dos vereadores precisam aceitar salve questão de ordem eu entendo assim a colega não está aqui ela como presidente do tribunal pode ter entrado num fake e feito a divulgação então eu entendo que poderia ser uso da tribuna semana que vem é o que eu penso mas eu eu o plenário é soberano a gente vai botar em a gente vai botar em votação até até porque a gente acredita como isso é uma uma questão muito relevante aos munícipes de Lajato está todo mundo muito assustado a gente vai botar em votação vereadores a favor que o Ramon use a tribuna permaneçam como estão os contrários se manifestem Ramon por favor pode fazer o ano da tribuna o que você acha cinco minutos está bom ok alô bom boa noite a todos primeiramente agradecer vereador éder pelo espaço aqui falar que segunda vez que eu estou participando aqui com assunto delicado da outra vez a gente a gente teve aqui com o vereador salve com a vereadora aneca e com o vereador Lopes em função daquele alvará do alvará e com a mesma e com a mesma serenidade que eu me manifestei daquela vez que eu expus tá que vocês participaram enfim da situação real que se desenvolveu lá a gente vem aqui pontuar essa manifestação que nós ouvimos hoje primeiramente há de se destacar que a Emovale é uma entidade privada ela fornece Emo componentes para particular convênios e para o SUS então assim eu vou me manifestar exclusivamente do que o Estado necessita nenhum momento o Estado sinalizou com o fechamento nenhum repito nenhum momento o Estado sinalizou com qualquer fechamento com a possibilidade disso o que existe sim é um redesenho de toda a rede de sangue do Estado fazendo comentário aqui o Emovale o Emovale judicialmente cobrava do Estado ano por 10 mil bolsas de sangue e em levantamento feito pela Secretaria de Saúde do Estado os usuários do SUS faziam uso de 5 mil bolsas obviamente um tempo um ano mais atrás o Emovale não teria condições técnicas de fornecer essas 5 mil bolsas de sangue repito que os usuários do SUS fizeram uso ou fazem uso hoje o Emovale sim tem capacidade de fornecer o sangue então nós estamos fazendo um redesenho em nenhum momento se sinalizou algum fechamento de nada vão ser feitas várias conversas e sim nunca se se fechou dizer não se o Estado e o Emovale entrarem num acordo sim o Estado poderá comprar as 5 mil bolsas de sangue que os seus usuários tenham necessidade então nós estamos aqui falando em futurologia então hoje qualquer pessoa que necessitar de sangue hoje ou amanhã daqui 20 dias vai ter o sangue então é bom que se destaque isso e volto a dizer com a mesma tranquilidade que eu me manifestei da situação do Alvará eu venho falar isso aqui nós não estamos sim tem que se avançar essa área porque a gente sabe da situação toda que está e nós a única reunião que a gente que a gente fez foi para sinalizar para todos os secretários todos os secretários que sim hoje o Estado teria condições técnicas de fornecer todo o sangue necessário de uma possível de uma possível não fechamento de um acordo que repito o Estado compra bolsas de sangue do Emovale então o Estado sinalizou que se não houver o acordo com o Emovale ele teria e tem condições de fornecer todo o sangue necessário para os usuários da 16ª regional eu não sei vereador acho que bem pontual se alguém em caso ter algum questionamento enfim nós estamos aí para tentar sanar vamos lá Schaefer primeiro vai ter o sangue sem precisar viajar para Porto Alegre tem tudo aqui o sangue hoje o sangue tem aqui nós temos se hoje daqui uma semana 20 dias tiver necessidade o Emovale continua fornecendo sangue aqui vai estar ali como é sendo feito hoje apenas se iniciou um redesenho de toda a rede de sangue do Estado que obviamente vão ter várias reuniões enfim com a necessidade de se avançar nesse tema hoje tendo a necessidade continua como sempre funcionou no Emovale vai fornecer o sangue tudo aqui aqui no Emovale tudo aqui em Lajado muito obrigado salve boa tarde Ramon bem vindo aqui sempre esclarecedor você falou Ebox Ebox Emorges Emorges é o Emocentro do Rio Grande do Sul tá isso é coletado em Porto Alegre isso nós temos Porto Alegre Passo Fundo e se não me falo memória memória Caxias do Sul tá coletou na necessidade vamos dizer pelo que eu te entendi posso estar errado então tem uma possibilidade de não fechar o acordo com o Emovale é isso e daí não fechando o acordo vai ter sangue por esse centro estadual que tem nessas três unidades é isso é isso então a questão realmente tem fundo ali não eu não vi o vídeo por isso que eu queria Ramon ter visto o vídeo e poder fazer essas indagações semana que vem então o que que acontece então a possibilidade de não ter mais esse no futuro é como tu disse futurologia ali na frente não ser mais com o Emovale e ser então de passo fundo do Porto Alegre ou do outro centro é isso bom em acontecer você não fechar o acordo é isso bom então vamos imaginar o pela proximidade Porto Alegre iria fornecer para nós bom isso vai passar então obviamente por uma por um estudo com os hospitais os hospitais vão ter que passar por uma reorganização mas não vai ter risco nenhum do desabastecimento isso é ponto pacífico até porque se tu fores ver outras outras regiões também não não tem banco de sangue local e são mais distante do que nós somos então assim hoje lidando hoje Emovale bom no futuro a gente não sabe mas assim aí vai passar uma reunião do estado com todos os hospitais para então ter uma para eles se reorganizarem mas assim sendo bem hoje continua sendo banco de sangue de lajeira hoje continua mas Ramon então a colega no seu jeito de falar é uma coisa mas tem um alerta ali que pode terminar o convênio com o Emovale eu vou doar sangue muitas vezes e plaquetas em Porto Alegre não tem problema é que a urgência muitas vezes o Emovale muitas vezes não consegue captar sangue suficiente então assim eu acho que primeiro nós temos que deixar acontecer essa negociação é uma coisa que interessa muito a saúde pública como o Sérgio falou então por isso a urgência do senhor falar mas existe essa tramitação e o Emovale pode deixar de ser credenciado para o Estado é isso? pode deixar não se o Emovale fechar o acordo volto a frisar hoje o Estado vem pagando por 10 mil bolsas e vem usando 5 mil nós estamos falando em um número bem significativo tem que haver ambas as partes do Estado existe vontade e o Emovale também tem que ter vontade ok só para concluir então tem para que as pessoas que estão escutando tem esse fundo de verdade ou seja a questão só um pouquinho a questão é uma negociação que é tranquila tem que avaliar isso realmente não pode ser pago só que é aquilo que nós sempre debatemos aqui eu quero um hospital eu quero um hospital aberto com 50 vagas sem usar nenhuma e tem que ver se o Emovale pode dar conta do serviço com o pagamento para 50 bolsas então é isso nós temos que avaliar e a colega então não foi tão precipitada parabéns a ela parabéns não vereador salve ela foi maldosa ela foi eleitoreira e politiqueira porque ela botou no título governo do estado vai fechar o Emovale para começar o Emovale é particular as pessoas vão lá doar sangue e eles vendem e nada a ver com o acordo do Emovale com o estado esse acordo está sendo discutido não o fechamento do Emovale então ela foi maldosa e politiqueira só para dizer isso para a comunidade lajadez Sarvinho Bom, em primeiro lugar obrigado Ramon pela tua explicações eu queria até anunciar a todos que essa informação chegou a minha já faz umas três semanas e eu não repercuti em nome do tipo da possível instabilidade do ponto de vista do fornecimento e de sangue para os hospitais e o tipo de pânico que poderia estar ocasionando na comunidade geral e eu achei sim que seria uma atitude eu estaria me aproveitando de uma informação para tentar tirar proveito político eu não quis usar essa informação mas existe sim a preocupação em função desse redesenho por outro lado que momento para fazer um redesenho para falar sobre um redesenho eu entendo que essa negociação ela tem que ser acertada agora que nós temos que entender que nós temos que entender que nós temos que entender que o Vale não pode ficar sem uma central de coleta de sangue não pode nós não temos como um hospital que faz cirurgia cardíaca ficar sem uma central de coleta de sangue é inadmissível que as pessoas saiam daqui para doar sangue em Porto Alegre e essa possibilidade ela foi levantada sim tu está dizendo que vai ser feita uma negociação e eu acho que sim o Estado tem que fazer uma negociação não pode pagar 10 e utilizar 5 mil bolsas e a questão de coletar de doadores de venda é porque o sangue ele tem exames para ser feito não é venda é todo um custo feito em cima de todos os exames que são realizados no sangue recebido para que seja transfundido com segurança as pessoas que precisam recebê-lo então não é um sangue que é doado por alguém e vendido por outro é um sangue que tem um preparo e que tem um gasto essa terceirização que o Emorce vem fazendo com o Emovale é que tem que ser acertado e o cuidado que tem que ter é exatamente isso nós não podemos semear o pânico para a população de achar que daqui para frente um hospital com o padrão do Bruno Born onde realiza cirurgia cardíaca não vai ter possibilidade de utilização de sangue coletado aqui até porque não pode nós não podemos prescindir de sangue coletado aqui então que se faça o acordo que tenha que se fazer que seja o melhor para a população do Vale e que o Estado o Emovale consiga se acertar porque o que não pode não pode o Vale ficar sem uma empresa que colete sangue aqui e forneça sangue para os hospitais da região já perdemos tanto como região e não podemos perder então assim fica aqui o compromisso de todos nós de que nada disso venha a acontecer com a região do Vale da Aquaria nós não podemos admitir que essa situação se crie e eu espero que as negociações sejam as mais as mais equilibradas possível para não gerar esse pânico gerado por esse vídeo porque na verdade a gente sabe como as redes sociais funcionam já tem vários compartilhamentos e o pânico está instalado na região então é o que eu estou dizendo eu não utilizei dessa informação porque eu achei sim que seria uma utilização eleitoreira por um momento até porque está se fazendo uma rediscussão de tudo agora como morador de Lajado como médico como vereador aqui dessa cidade leva essa notícia nós não podemos admitir que isso aconteça nós somos todos e temos que acreditar que nós não podemos perder uma representação do Emors aqui no Vale nós não podemos admitir que as pessoas saiam do Vale para tirar sangue em Porto Alegre para o sangue voltar para ser reutilizado aqui no hospital para aproveitar a fala então para mim não pedir mas assim com todo o respeito que eu tenho eu vou perguntar para o Ramon que eu não sou delegado até parabenizar a Márcia de boas-vindas para ela que está aqui também pela campanha belíssima que fez mas Ramon eu sigo assim eu acho que o dinheiro público quem paga a conta na verdade os impostos são nossos contribuintes eu até tenho uma irmã que trabalha há 20 anos quase nessa empresa e aí tu me deixa meio inculcado para o seguinte Sérgio com todo o respeito que a gente tem mas eu quero ver do Ramon não sou delegado para ver se essa empresa está sob investigação que tu vai colocar 5 mil isso sai com a bolsa e cobra 10 quem paga a conta é a população o que me preocupa porque se tiver qualquer empresa a empresa a doutora Márcia está aqui sob investigação como que o governo ou o município vai continuar com o contrato repassando recursos eu acho que tem coisas que tem que ser revista e eu acho que talvez o Ramon não explicou bem para nós da situação no momento que é muito sério isso aí tu imagina qualquer empresa fornecendo trabalho para a prefeitura que faça duas e cobra quatro ruas então tem que analisar com carinho e é importante que tu esclareça para nós e para a população que até então está meio enrolado e números quanto custa para o governo do estado ou para nós contribuintes essas cinco mil bolsas a mais que estão sendo cobradas e não estão sendo usadas obrigado Ramon deixa a gente fazer uma apanhada aqui depois tu Ramon realmente tão logo a gente ficou sabendo dessa notícia também foi correu atrás liguei para o Ramon liguei para o estado enfim para saber como que o estado consegue fechar uma empresa então é é importante que o Ramon tenha vindo aqui para explicar a situação o que acontece até agora o que acontece até o presente momento o que que é é o governo do estado ele continua readequando suas situações vendo situações onde gastava demais e não era necessário imagina você está comprando 10 mil bolsas e está está usando 5 então e não houve e não houve em momento algum informação de que fechará o Hemocentro o Hemocentro conforme o senhor mesmo comentou aqui continua trabalhando para os particulares continua trabalhando para os convênios continua trabalhando para toda a população lajadense e a pessoa pode ir lá absolutamente todas as pessoas que hoje doam sangue em lajado vão na empresa privada Hemovale e continuarão doando sangue e continuará existindo o que há é uma negociação para se ajustar ao invés de pagar por 10 mil bolsas e utilizar 5 para que isso seja ajustado é bom que se destaque aqui que isso aí é uma medida judicial isso aí foi via justiça eu só tenho uma pergunta para fazer se é até se o contrato é se o estado paga as 10 mil e utiliza 5 ou o contrato é até 10 mil e utiliza 5 e paga por bolsa o estado paga por bolsa ou é um pacote com a empresa existe uma demanda judicial que o Hemovale entrou na justiça cobrando o estado 10 mil bolsas o Hemovale recebe por 10 mil bolsas ano sendo que agora vai ser reajustado vai ser reduzido porque foi via via justiça ponto a eu só gostei de fazer uma consideração antes o único situação que eu vi aqui hoje que depois que se divulgou esse áudio aqui o meu celular não parou são os secretários apavorados e nós vínhamos essa negociação já é mais do que 90 dias nós vínhamos tentando levar ela da melhor maneira para os usuários para os secretários para para o Hemovale e desculpe vereador mas o estado segue a gente não pode parar por A, B ou C motivo a vida está aí as coisas vão vão acontecendo independentemente de época nós temos que tocar então a única coisa que nós não queríamos é que se expusesse essa situação para justamente não criar o que se tem hoje sem necessidade nós íamos entrar em um acordo com toda certeza com toda tranquilidade a minha única situação de hoje vir aqui é porque meu celular não parou de secretários apavorados com o fechamento de que ninguém sabe ninguém sabe quem é que vai fechar enfim eu só quero colocar isso para a gente ficar tranquilo não vai fechar não vai fechar está se negociando sim nós vamos chegar em um acordo todas as partes nós estamos sentando a gente vinha conduzindo bem de uma forma serena de uma forma calma de uma forma tranquila porque a gente sabe de toda a situação que se envolve nisso mais uma vez vereadores agradecer a gente sempre teve aberto vocês são prova não a gente sempre teve aberto sempre todas necessidades que precisaram a gente veio aqui poderiam ter ligado para mim a gente vinha aqui sentava colocava com a maior serenidade possível a única minha vinda hoje aqui foi para acalmar todos os secretários toda a população que isso aí não é verdade tranquilo eu só queria saber para a população qual é o tamanho do estrago do rombo de 5 mil bolsas de sangue que estão pagando a mais quanto custa isso hoje para nós que pagamos impostos eu até lhe peço desculpa mas eu não tenho dado são muitas informações obrigado Ramon então a gente pode acalmar a população que não vão morrer pessoas não vão morrer pessoas em função eu volto a repetir o que eu falei na minha fala anterior de que é a forma de como foi divulgado de uma forma maldosa de uma forma que causou pânico assim como o teu telefone não parou de tocar os nossos também não então eu penso que toda vez eu aqui eu quero cumprimentar o Serginho que pensando no que poderia acontecer ele tinha essa notícia ele tinha conhecimento tinha essa informação mas se resguardou até que tudo fosse esclarecido então a maneira maldosa de como foi divulgado nas redes sociais de uma maneira única exclusivamente eleitoreira é o que a gente sente e te agradece muito por ter vindo aqui ok eu acho que tudo quer falar a gente sim não dizer da importância do trabalho de vocês mas aqui se descobriu graças a um vídeo que foi postado se descobriu que há até nisso aqui tem alguma coisa de errado nós estamos pagando 10 mil bolsas e são ocupadas cinco então tu vê como é que é as coisas coisa pequena que o estado está descobrindo as coisas então foi bom o vídeo porque agora se descobriu malandragem aqui também nas bolsas mas o vídeo em momento algum ela diz ela fala mas se não fosse o vídeo divulgado nós não sabíamos da negociação que está sendo feita por baixo dos panos na surdina com o estado e o Emo Vale muito obrigado presidente as eleições passam a vida segue e eu acredito que a gente não deve botar princípios eleitoreiros na frente do bem-estar de uma comunidade eleição passa não é denigrindo a imagem de um candidato ou de outro que a gente vai construir alguma coisa acredito sim que a colega foi infeliz e que bom que você veio aqui para esclarecer e para tranquilizar a comunidade você quer terminar com alguma colocação eu só gostaria de colocar só que a gente também não 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 só que a questão toda que ele está colocando é porque tem uma briga na justiça mas é essa é uma briga na justiça não se pode estar levantando suspeitas do ponto de vista ético porque essa briga é uma briga judicial a empresa está defendendo sim mas isso isso é um negócio que está sendo discutido na justiça perfeito senhor presidente senhor presidente é que os retratos na saúde são assim até 10 mil até 5 vagas nós mesmos mesmo aprovamos aqui então assim tá obrigado havíamos encerrado Ramon agradecemos a presença do senhor agradecemos a todos que nos assistem em casa a plateia presente votação dos requerimentos vereadores a favor permaneça comissão caso contrário se manifeste vereadores requerimentos aprovados com exceção do Mozart Hernani Teixeira Mariela consultando as comissões comissões tudo certo com justiça em andamento tudo em andamento avisos gerais avisos gerais explicações pessoais convocamos então a próxima sessão para o dia 16 de outubro de 2018 invocando a proteção de Deus declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão a diferença é que a diferença é que a diferença é que a diferença é que o fórum não precisava a semana passada tinha avisos gerais?